Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, olha só o que está acontecendo em Quari, mais um momento de terror no meio da população, principalmente dos consumidores deste comércio, a gente vem falando de diversos assaltos que acontecem lá no município e muitas das vezes o local escolhido são comércios e drogarias, mais uma vez foi um momento de terror que esses funcionários viveram, praticamente todos, todos os clientes foram assaltados, funcionários foram assaltados e é claro, toda a renda do comércio ficou na mão desses vagabundos. Presta atenção, o camarada entra, vai direto no caixa, no primeiro caixa logo da entrada e depois começa a ir em outros caixas. Pra quê? Pra tirar toda a renda ali que foi estabelecida durante o dia. Gente, é surreal o que está acontecendo no município de Quari. A gente percebe aí a audácia dos criminosos, olha só como é que ele age, apontando a arma a todo momento para o funcionário. A arma a todo momento na cabeça dos funcionários. Imagine você, você está no seu dia de trabalho, você está ali trabalhando normalmente, está quase pra fechar o dia do seu turno ali, do seu momento de trabalho e você fecha com um momento de terror como esse. É inacreditável, é necessário uma resposta da nossa polícia, da nossa Secretaria de Segurança Pública, porque em Quari a gente recebe diversas denúncias, não são assaltos só em comércio, Valdir, não são assaltos só em drogarias, é assalto no momento que se para ali numa motocicleta em uma esquina, é assalto na frente de casa, é assalto ali para os estudantes. A gente sabe que Quari é polo estudantil. A gente sabe que Quari é uma cidade universitária e se tem uma coisa que o pessoal conta para mim, Valdir, é que quem mora em Quari e ainda não foi assaltado é porque ainda não mora em Quari mesmo. É verdade, Luiz, você vê, eu observo ali que o vagabundo sai correndo, né, mas deixou um rastro de destruição. Você percebe ali que tinha criança, psicologicamente aquela criança ficou abalada, os clientes em geral ficaram abalados. A própria ali, a bolsa ali do caixa ali, a funcionária também, com certeza ali ficou com o seu psicológico abalado, sem contar ali o prejuízo também que deu para o estabelecimento, né. Com certeza ele deve ter levado ali a renda, nós não temos o conhecimento, mas com certeza deve ter levado a renda ali do caixa ali, do trabalho do dia inteiro ali do empregador ali que se esforça para manter ali um estabelecimento comercial em dias, né, pagando os seus funcionários. Chega no final do expediente, vem aí um desgraçado desse aí, infeliz, simplesmente leva a renda da, da, de tudo que foi vendido ali, de toda a renda do dia trabalhado. Então vamos aí ajudar aí quem tem, quem tem aí um conhecimento desse, desse milhante, desse ladrão aí. Vamos fazer o seguinte, denuncie, denuncie, vamos levar em consideração que você denunciando, vamos fazer com que a polícia chegue até esse marginal, tá. Tá aí os números aí na tela, né. Tem também o 181, que é o direto da Secretaria de Segurança Pública, tem um 190 que vocês já sabem, né, de cabeça, todo mundo já conhece aqui no nosso Brasil. Então vamos entrar em contato, vamos denunciar para que a polícia meta a mão nesses vagabundos aí. Luiz, infelizmente, Quari já foi terra calma, né, já foi terra de você, não só Quari, mas todos os municípios aqui do Amazonas, você chegar e sentar na porta de casa, hoje você já sai com o pensamento de que, não sei se não sabe, se volta. Então entrega nas mãos de Deus e vai e volta. Agora quero fazer uma observação, mais uma observação, é o seguinte, pela quantidade de pessoas que estão no supermercado, Luiz, esse cara entrou praticamente só, tendo a certeza que não tem ninguém armado. Ah, Valdir, tu defende o posto de arma, tu defende que todo mundo anda armado. Não, não defendo que todo mundo anda armado, mas que a pessoa se capacite e fique sim, tá. Com certeza, Valdir, 10 e 5, meu povo, e o programa na minha já começa assim, elétrico, com muita informação, porque você sabe que aqui a notícia não para. Olha só, Valdir, nós vamos agora falar com a Samara Maciel, que está ao vivo lá do Fórum Enoque Reis, porque inicia hoje o julgamento de Ivan Rodrigues das Chagas. Ele é suspeito de matar a própria companheira Jerusalena no dia 12 de abril de 2018. Samara, tá aqui na tela. Samara, conta pra gente, já tem movimentação por aí? Bom dia, Luiz, bom dia, Valdir, bom dia pra você que está acompanhando o programa na Miriam. Então, a juíza que está presidindo esse julgamento, que o nome dela é Eline Paixão, ela proibiu a entrada da imprensa, mas lá dentro do plenário Jardim do Otário, tem mais de 100 pessoas presentes. No total, são 10 testemunhas, 5 do réu e 5 da vítima que vão participar desse julgamento. E a expectativa é que seja encerrado ainda hoje, por volta de 10, 11 horas da noite, viu? Mas o tempo máximo aí é de dois dias, viu, Luiz? Segundo a polícia, a empresária foi morta sacada pelo próprio marido, viu? Em abril, em 2018. Segundo a polícia, ele, no primeiro depoimento, né, o primeiro depoimento que ele prestou na delegacia, ele disse que saiu de casa pra fazer exercícios físicos, e quando ele chegou, ele já encontrou a esposa dele morta em casa, e que ela teria sido suicidada. Mas após o resultado do laudo, que a perícia fez todo o levantamento, não foi isso que foi constatado, viu, Luiz? Que não foi um suicídio, mas sim um homicídio. Depois desse resultado, ele foi até a delegacia acompanhado de um advogado e acabou confessando o crime. O réu disse, Luiz, que o relacionamento já estava uma loucura por conta de desconfiança. Segundo a polícia, a mulher dele desconfiava que ele teria amantes, e ele também desconfiava que a perícia tinha envolvimento amoroso extra conjugal. E ele até confessou que colocou esputas dentro do carro da vítima pra ficar vigiando. E aí, depois dessa discussão, ele acabou assassinando a própria esposa. E olha, vale destacar que esse homicídio, ele pode ter aproximadamente 30 anos de prisão, viu, Luiz? Tá certo, muito obrigado, Samara Marcel. Que situação, meu povo. A gente percebe que esse tipo de crime tem se tornado comum no estado do Amazonas, e é claro, no Brasil como um todo. É necessário uma mudança nessa legislação, sabe por quê? Porque muitas das vezes o autor continua próximo da ex-companheira quando começa a agressão, tá certo? E o que pode resultar, no final, uma notícia como essa. O caso de 2018, mas tem diversos casos acontecendo ainda aqui na atualidade. Inclusive, nós vamos trazer um caso de ter fé também. Baldi, eu vou aqui com o Baldi agora. Sabe por quê? Porque, Baldi, é algo que tem se tornado comum. E a gente espera uma resposta, né, da nossa justiça. Vale ressaltar que, olha só, Baldi, o caso aconteceu em 2018. Dois anos depois, vai começar o julgamento. É verdade, Luiz. É lamentável, né, esperar todo esse tempo aí. Mas, até que enfim, chegou o momento aí, a família da vítima vai estar acompanhando. Nós também vamos estar acompanhando o desenrolar desse julgamento aí. Esperamos aí amanhã, ou no máximo depois de amanhã, Luiz, darmos boa notícia aí para os nossos telespectadores e que realmente esse rapaz vai apagar pelo crime que ele cometeu. E vamos agora para o bilhantismo Grupo Marte da Polícia Militar. Detonou na noite desta última segunda-feira um artefato explosivo que assustou moradores e comerciantes do bairro do Alvorada. Taciso, o homem que não dorme, esteve lá e vai contar isso aqui para a gente. A bolsa com o suposto artefato explosivo estava na frente desse estabelecimento comercial que fica na rua Lores Cordovil, bairro do Alvorada. O local fica na frente do SPA, o hospital aqui, que fica na zona centro-oeste da capital. A polícia veio investigar o caso depois da denúncia de uma moradora que disse que uma bolsa de valor estaria aqui na frente e isso seria estranho. A polícia veio e isolou o local e esperou o Grupo Marte, que realizou a explosão do suposto artefato. Depois da explosão, o trânsito no local foi normalizado. A polícia não revelou mais informações sobre o caso. Obrigado, Taciso. Vamos esperar que a polícia, alguns comerciantes que têm a Câmara de Segurança na rua, que possam ajudar com as imagens, saber qual o objetivo de alguém deixar uns artefatos em frente ao hospital, em frente ao SPA do Alvorada. Luiz, mais uma vez a polícia lá esteve fazendo o seu papel. Graças a Deus, ninguém ferido. Mas vamos esperar realmente, porque se teve artefato, qual o objetivo deles? Explodir o comércio ali? Alguém? Então vamos dizer o seguinte, é exatamente, o diretor está fazendo uma observação aqui, artefatos explosivos é de controle exclusivo do Exército, nossas Forças Armadas aqui do nosso Brasil. Então o Exército também aí, vamos apurar essas ações aí, como que surgiu, como que apareceu esses artefatos nessa rua do Alvorada. A gente sabe que hoje em dia, Valdir, essas organizações criminosas não estão para brincadeira. Quando se trata de ganhar espaços, ganhar território, quando se trata de diminuir o poderio ali do tráfico de uma outra facção, eles não brincam em serviço. E muitas das vezes, esses criminosos, muitas das vezes esses criminosos aí, estão armados desse tipo de artefato, Valdir, justamente para tentar acabar aí com aquilo que a outra organização criminosa, outra facção está fazendo no momento. Agora olha só, meu povo, não foi só isso que aconteceu. Manaus está movimentada desde ontem. E eu vou aqui trazer para você mais uma matéria. A gente sabe que ontem nós estivemos com a Bárbara Mitoso falando sobre este caso, onde um homem foi assassinado a tiros lá na zona sul de Manaus. O crime ocorreu pela manhã e aumentou para 103, gente, o número de mortes violentas só neste mês de janeiro. Bárbara Mitoso, a nossa querida Babi, na tela do Namira. Manaus ultrapassou o número de 100 mortes violentas nestes 27 dias de janeiro, um aumento de 41% em comparação com janeiro do ano passado, quando morreram 73. Na manhã de hoje, mais um homem foi executado a tiros, totalizando exatamente 103 mortes. O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã, aqui na Avenida Codajás, no bairro Pedrópolis, zona sul da capital. A vítima, conhecida como Paulo Henrique Sena, de 28 anos, estava neste ponto de ônibus esperando o transporte coletivo, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. O garupa da moto desceu, atirou contra Paulo Henrique, atingindo a cabeça dele. Paulo Henrique morreu aqui mesmo no local. Chegaram dois elementos em uma moto, desferiram disparos, onde esse cidadão veio a óbito. E no momento da fuga, eles se depararam, os meninos estavam tomando café, escutaram os estampidos, tentaram abordá-los. De pronto, eles atiraram nos policiais da cavalaria, mas, graças a Deus, a arma falhou e um dos indivíduos foi atingido. O rapaz baleado foi identificado apenas como Willis e foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .38. A delegacia de homicídios vai investigar o caso para saber a real motivação do crime. Veja só, e além dessa morte aí, teve um jovem de 18 anos que foi morto na Avenida Brasil, na Zona Oeste aqui de Manaus. Com vários tiros, meu amigo. Segundo informações, ele morava, sabe aonde? No Monte Oreb. Cadê as? A Avenida Brasil, o bairro recompensa a Zona Oeste de Manaus. E aqui está o Cleveson da Silva Lucas, 16 anos de idade, que foi alvejado com três tiros. A informação que nós temos é que esse rapaz, ele ia passando aqui quando foi alvejado com três tiros e o pai dele acabou de chegar aqui, passando informações para os abnegados homens, aqui da Polícia Militar da 8ª Cicom, mantendo a ordem e a integridade do local. E nós temos também a informação de que na frente ou atrás, na frente ou atrás, na camisa dele, tem uma placa. Nós não sabemos ainda o que é, mas me parece que é aqui atrás. E aí está mais um corpo de 16 anos de idade, um garoto novo, que teve encontro com a morte devido às facções criminosas. E aí está mais um caso para a polícia investigar. Com certeza, a delegacia de homicídios vai ter que investigar mais esse caso. As imagens são de Caio Blair, reportagem de Manderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa Namira. Obrigado, Manderlei. Veja só, Luiz, 103 assassinatos somente nesse ano e dentro de um único mês, né? Que ainda está longe ainda de acabar. Longe não, está próximo, mas na falta aí 2, 3, 4 dias e pode morrer muita gente. Mas eu quero dizer o seguinte, dos que estão morrendo, envolvimento com drogas, trato de drogas, primeiramente, antes de eu dizer que eu acho bom, eu quero te dar um conselho para a tua em casa, jovem, que pensa que é o cara, que pensa que é o... não posso dizer o fodão, não, né? Não posso dizer o fodão, não. Então tá, não vou falar isso. Mas tu pensa que é o tal? Meu amigo, sai dessa. Não é por ti, não. Não estou pedindo para te sair por ti, não. Pela tua família, porque o teu pai não está olhando você simplesmente deitado no asfalto ou dentro de um caixão. Não vá nessa, não. Faça isso pelos seus pais. Mude quanto há tempo. Tá me assistindo agora? Ah, não gosta de mim? Não gosta do Luiz? Não gosta do Valdir? Problema teu. Mas pelos teus pais, saia dessa vida, pessoal. Saia dessa vida. O futuro é só esse. Dando sorte, tu vai para trás das grades. Mas o objetivo principal dos teus concorrentes da droga é esse aqui. E de 103 mortos, eu quero dizer, se 80 foi desse tipo aqui, eu estou pouco me lixando. Eu só me lixo. E outra coisa, pedir para o Vanderlei aí, não pedir para a polícia investigar nada. Esse tipo de crime aí, movimento com tráfico de droga, a polícia tem que passar por cima e dar prioridade a cidadão de bem que é vítima do assassinato, do tráfico de droga, de roubo. Esse a polícia tem que investigar. Luiz, é um desabafo que eu faço porque todos os dias você fala aqui, nós falamos aqui, não se envolva com tráfico de droga. Ah, tu achou bonito o cara com torneuseleira lá. Eu sou... Luiz, tem cara que levanta a baía da calça para mostrar a torneuseleira. E queira ou não, queira ou não, tem crianças que também gostam disso. Tua nessa não, meu amigo. Tua nessa não. Com certeza, Maldir. Para você ter uma noção da gravidade dessa quantidade de mortes, gente, só no ano passado, no mês de janeiro, foram registradas 73 mortes. No mês de janeiro, 73 mortes no ano passado, no ano de 2019. Ou seja, nós subimos aí quase 30, quase 30 mortes a mais do que no ano passado. Chegamos a 108. É preocupante? É preocupante pela violência que cerca a nossa querida capital amazonense, que é uma cidade turística, Valdir. Então chama a atenção das autoridades. Tudo que acontece aqui reflete lá fora. Todo mundo está de olho no nosso Amazonas, na nossa floresta amazônica e em Manaus, por ser a capital, tá certo? Da maior floresta de todo o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vem para cá para mim. Coloca para cá para mim, Gisiel. É interessante dizer o seguinte, como o Valdir falou, a maioria das mortes é por envolvimento com o tráfico de drogas. Esse é o balanço. As trocas de morte que acontecem entre as facções criminosas. Tá certo, quem está morrendo é bandido. Mas a violência está cada vez pior aqui no estado do Amazonas. Não se resume somente a Manaus, não se resume somente a região metropolitana. Nós temos visto aí diversos crimes acontecendo no interior do estado. Em Tabatinga, um pré-candidato à prefeitura foi baleado na cidade. Em Tefé, o tráfico está ganhando todas as zonas da cidade. Em Maracapuru, eu acho que não tem município... Quarei. Não tem município onde mais se faz ali a logística de presos para Manaus do que em Manacapuru. A situação preocupante. Nós estivemos lá, nós estivemos lá no passado e nós mostramos a realidade do município. Quarei, além do caso dos piratas, o tráfico de drogas, os assaltos vêm acontecendo todos os dias. Então, a gente percebe que a violência no estado do Amazonas está cada vez pior. É necessário, sim, ações como a Ação Catraca, é necessário como a Operação Pilar, é necessário como as operações que vêm acontecendo. A gente reconhece o trabalho da Secretaria. Devemos destacar, Luiz, também que a polícia tem feito o trabalho dela. Com o pouco que tem. Exatamente. Com o pouco que tem. Com o pouco de contatativo e de recursos também. Mas eu quero dizer o seguinte, se não mudar nossas leis, se não tiver punição, Luiz, não vai acabar nunca mesmo. Não vou nem falar de chugar gelo, vou falar de limpar carvão. Não vai resolver nunca. Não vai. Então, nossas leis tem que mudar. Agora, cadê o meu diretor? Deixa eu dizer uma coisa. Meu diretor, meu ponto já foi. Nós vamos para o intervalo? Então, vamos para o intervalo, Luiz. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Deixa o intervalo aí, meu amigo. Olha, você não saia daí do Sul Apotrona. Tem gente, Luiz, que está nos assistindo, sabe como? Deitado, na cama. Meu amigo, já passou a chuva, mas continue aí. Ah, fazer o almoço. Deixe das 11 horas, aí você vai trabalhar. Então, intervalo, voltamos já já. Tchau, tchau.